Oi gente, hoje é dia 31 de outubro, Halloween e a gente vai tentar arrecadar uns doces aqui Tricks and Treats, vamos lá ver o que rola Essa aqui tem uma abóbora, o Lucas vai lá, né Lu? Sim, como é que fala mesmo? Trick or Treats Trick or Treats Sim, vamos lá Diga, happy Halloween You're welcome Vai Doces Olha lá, ele tá escolhendo, é um outro menininho Falando pra ele escolher qual doce A gente não vai, a gente fica aqui só na retaguarda E depois a gente vai ajudar, dar um jeito naqueles doces lá, né? De Halloween, porque, né? Que eles deixaram ali pedindo pra cagar só um Take your one A moça apareceu lá de máscara Muitas casas participam e eles recebem as crianças com bastante alegria A família tá toda fantasiada lá pra receber as crianças na porta E o bebezinho que entrega os doces Olha quanta criança na rua Isso porque tá 4 graus Muito bom Olha que decoração bonitinha E aí, o que você tá achando no Halloween, Bê? Legal Ai, que decoração mais linda, cheia de cores Feliz amanhã, beleza? Feliz doces Feliz doces Feliz doces Feliz doces Feliz doces Feliz doces As pessoas que se propõem a dar os doces, deixam a luz acesa, colocam uma decoração e na hora que você abre a porta, que as crianças vão lá e aí eles abrem as portas, a maioria está fantasiado, eles incorporam mesmo a brincadeira e é muito empolgante. Eles recebem as crianças com muita felicidade, dá até gosto ver. O Lucas adorou, né Lu? Olha o nosso raccoon aqui. Ele adorou a brincadeira. Olha quanto doce tem aqui. Bem legal, a gente andou dois quarteirões aqui em volta da nossa casa e encheu uma sacola de doces. Encheu uma sacola, muita gente participa com muita vontade mesmo, muito prazer. E está a 4 graus, a sensação térmica é de 1 grau. E acabar apagando a luz da casa aqui. E acabou. Esse aqui é o resultado da captura de doces. A gente adorou a brincadeira. O Lucas ficou super empolgado, estou super feliz, né Lu? Bom, agora a gente vai ter que resolver isso daqui, né? Bom, o Halloween é a melhor parte do ano. Depois do Halloween é a melhor parte que vem. Tchau gente, até a próxima. Um beijo. Um beijo, tchau, até a próxima. Tchau. Tchauzinho. E galera, esse é o nosso, esse é o estado depois de uma bela noite de Halloween. Se vocês gostaram, deixa um joinha, compartilha com os amigos e enche seu coraçãozinho. Tchau. Tchau. Tchau.